Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Famintos Colony aqui no canal do Aki, é isso aí, tamo junto Eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa, se você não participa da plataforma roxa, o link está na descrição Se inscreve aí que tem lives nas sextas e sábados a partir das 19 horas E além disso, galera, e além disso, tá, eu faço lives esporádicas, essas lives eu anuncio lá no Discord do canal Então se você não participa do Discord do canal, deveria participar, só vem, tá, vem que tamo junto Ahn, canal do Aka, tinha uma vaca dormindo com o cara na cama, what? 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 Ok, galera, é o seguinte, tá, nós estamos com muito problema de comida aqui, tipo, muito Ahn, vai, ou, vai sair comida agora, vai sair comida agora, vai sair 68 comida agora Tá, será que vai dar tempo? Falta um Oh God, falta infinito Falta tipo infinito Tempo de crescimento, 5 sóis, tempo até a próxima colher, não, 0 sóis, não, ele vai colher agora Tá bom, então a gente vai tirar comida aqui agora, né, não, não, não é bem agora Oh God, eu não sei Ahn, tá bom, vamos pegar uma cápsula Ahn, vamos importar Eu não queria, eu não queria, vai, vamos Vamos pedir aqui bastante comida, vai Pronto, traz 50 de comida aí pra nós Só vem, lancei, pronto, é isso Mas me parece que a colheita é agora Então ok, a gente tem 4 de comida aqui, né, 7.4 armazenado, mas olha lá, pronto, 60 Não precisava me preocupar, galera, tava tudo tranquilo Ok O que eu achei do cachorro? Muito da hora Muito da hora Botânicos e pessoas sem especialização trabalhando aqui Exatamente, e um médico, porque faz sentido, eu quero um médico aqui Tô cheio de comida, tô sem peça de máquina Aqui tá tranquilo Ahn, tá, deixa eu olhar uma coisa aqui Aqui tem cientistas, aqui falta cientistas, o que que é você? Passageiro chegando, só chega aí que é nóis Você consegue chegar aqui embaixo? Aqui embaixo é uma boa Não, não é Chega aqui, vai Chega aqui que é melhor Tem uma sondinha vindo ali também, a gente já vai pegar ela Tem peça de máquina, a gente já tá off Ahn, você está carregando Não, você não está carregado Cara, eu preciso de combustível, qual o problema? Marcos lançados, 100 colonos, uau, já? Quantas habitações nós temos ainda? 15 Ok Ahn, baixo armazenamento Mas chegou mais comida, tá? Não tem problema Lá os colonistas chegando Pra ocupar o espaço da galera Ahn, aqui eu quero só pessoas Aliás, não Aqui pode ser qualquer um Mas aqui Eu vou ativar agora Eu quero só pessoas qualificadas What? Tem que ser sem especialização aqui? Tá zoando Não é botânico? Oh God Deu errado, galera Eu achei que era botânico Tá, ninguém quer trocar isso aqui? Então quem quiser me dar a peça de maquinário Pode ser Próxima resposta em zero horas Tá Então eu acho que eu meio que exagerei na comida, galera Não precisar disso tudo, tá? Talvez seja uma boa Muito botânico aqui, né? Consigo Não, não consigo Um monte de botânico aqui E aqui não é botânico que trabalha Pessoa sem especial... Sem... Ou não? Mão de obra Rejeitar especialistas Não Trabalho pesado Mais 20 Trabalhador compulsivo Conceria de ânimo Conceria de ânimo É, mas ninguém... Ah, whatever É isso aí Só cria os caras aí Pronto A gente vai ter muita comida E quando pedir comida pra gente A gente vai conseguir Ah, você tá desativado É isso que tá acontecendo Tá bom Então peraí Ahm... Aqui Aqui Que pena que você tá desativado Sério que eu fiz isso? Como que os outros estão ativos? Não tá vendo? Eu cliquei errado Eu cliquei errado, né? É Deixa eu ver Deixa eu ver o que é errado Ahm... Vamos lá Eu quero... Não interruptor Para de clicar ali Waka Meu Deus do céu Qual o problema? Quero cabo de energia Pronto É isso que eu preciso Só vem aqui Constrói isso aqui Boa Como andrônio maldito Só preciso dos cabinhos ali Você tá levantando Tá, beleza Constrói os cabinhos aqui Boa Não foi ainda Dá pra parar, pô Constrói o cabo ali É, e oxigênio também Aparentemente Eu tenho uma quantidade armazenada boa Produção tá ok Ah, ligou Beleza Ah... Tem colono farminto Aqui Tá Aqui em teoria Essa mercearia aqui Não tá aguentando Esse é o problema Essa mercearia aqui Não tá aguentando Eu preciso de uma mercearia maior Tá, então vamos construir Uma mercearia um pouquinho maior Aqui, galera Ah... Vamos nos domos Educação e pes... Não, não, não Quero serviços Cadê a mercearia Um pouquinho maior? Restaurante seria uma boa Qual a capacidade? Manutenção é tranquila Consumo é 2 de energia Mercearia pequena Mercearia maior Você tem 50 de serviço Alimentos e compras E o restaurante é só Comer fora, social e alimentos Hum... Consegui um restaurante aqui, vai É bem ruim esse lugar, né? Tá bom Faz um restaurante aí Boa Ah... E talvez isso aqui Seja um overkill De comida agora, galera Acho que a gente tem comida Até demais agora Comida não será um problema Então a gente trabalha inativo Que é no meio do negócio O bar espacial Tá tranquilo Aqui tem um monte de médicos Estou exigindo especialistas Tá tranquilo Aqui tá sem restrição Esse ali é pequeno Ok E eu tenho um segurança aqui finalmente Ah, tenho Tenho seguranças agora, galera Yey Hum... Boa Então o restaurante foi feito Seria interessante Que pessoas trabalhassem aqui Ah... E aqui tem espaço De armazenamento Pra 10 de comida Então aqui Começa a ficar um pouquinho melhor, né? Tá tranquilo Cara, como você faz Pra se livrar Dos resíduos de rocha? O Brasil Ele tem uma construção especial Que usa o resíduo E transforma em Em metais raros, tá? É isso que acontece Você tá com dois Você tá com três Cara, cadê Esse fucking reabastecimento daqui? O que que tá rolando? Não tá produzindo nada? Tá Aqui Cara, isso aqui também Deveria tá com Isso aqui lá em cima Porque sinal Eu não fabrico polímero Se eu não fabrico polímero É, não precisa Na verdade Eu tenho bastante ali Ah... Tá foda isso aqui Os combustíveis Vem pra cá Daí eles entregam Lá embaixo Só que os robôs Estão entregando Correto? Eu deveria Você tá com três Ah, eu esqueci De desmontar você 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 tá com um Isso aqui tá ok Você já tá lotado De De metal aqui Esse cara aqui não tá E ele Em teoria Ele tá com alta prioridade E você não tá fazendo nada Não precisa de combustível também É, tá faltando Combustível infinito Aqui, galera Não tem jeito Quase me colocando Outra refinaria aqui Vamos montar outra refinaria A gente já trouxe mesmo Cadê Refinaria De combustível Não central de drogas Quero Refinaria Ok Gasta um de água Não dá pra saber Quanto que a gente Tá produzindo de água Caramba, eu não tenho Só uma peça de maquinária Mas eu vou fazer Vou fazer porque Isso aqui tá limitando Muito a gente É, eu só vou Eu só vou fazer Dar um cabinho aqui não, né Tá trancado Beleza Então fez aí Beleza Então faz o combustível aí Bom São 12 combustíveis pro sol Tá Tá tranquilo Live desse jogo É tão bom É, suça, né Cara Tá bom demais Mesmo Esse joguinho aqui É muito legal Você Que Você tá pronto Pra ir pra terra Você tá pronto Pra ir pra terra Na verdade Não vai Partiu terra Não, você tá zoando Não tá faltando comida 9.4 3.8 Definitivamente Não tá faltando comida Comida é uma coisa Que não vai faltar aqui Por enquanto Tá bem suça Vai um setor escaneado Tranquilo Turista partiu Cara Eu trago turista Sem querer Sinceramente falando Tá Hora da gente começar A pensar nesse domo Né galera O que a gente vai fazer aqui Centro de pesquisa agora Pesado e tal Seria interessante Que nós pesquisássemos O Cadê Cadê o negócio Isso de mar É isso aqui Só que isso aqui Custa 6k Uma bela grana Bio robôs Eu não quero fazer Eu acho Estudo científico Custa 6k Galera Mas é muito bom Tô achando Que eu vou colocar ele ali É Eu vou colocar ele aqui E a gente pensa melhor Você pode escolher Quem trazer É Eu tô ligado Acho que as posições De trabalho As principais posições De trabalho Agora estão De fato Preenchidas O que é ótimo Plexo de cassinos Aqui Galera morando Tá tranquilo Arquitetura sustentável Boa Muito bom Aqui eu tenho Um instituto Que tá lotado De pessoas Mais instituto Que tá lotado De pessoas Mais instituto Que tá lotado De pessoas O que daria Pra fazer É ativar Os trabalhos noturnos Não é dos melhores Na real Eu não gosto De ativar Os trabalhos noturnos Escola Tá de boa Peste maquinário Pequeno Tá tranquilo Fábrica de eletrônicos Pequena Tá de boa Eu preciso De uma fábrica Maior De eletrônicos Com certeza Eu preciso Porque Eu tô tendo Que comprar Eletrônicos Todo momento O que você quer? Colapso mental De sanidade Prazeres violentos Um colono pirou E começou a atacar O outro no domo Morrendo sem roupa Com a chave De inglês Nas mãos Ana Martins Já machucou Diversas pessoas Efeito Cinco colonos Perderam Dez de saúde Isso é ruim Enfim Envio os colonos Pra abater o maníaco Envio drones Pra abater o maníaco Ou crap Drones Pra abater o maníaco Três drones Fomos destruídos Colônia Anomalia Anomalia analisada Anomalia analisada Turistas partindo Turistas partindo Construídos Construídos Conselhos operantes Os drones destruídos Ok De onde vieram os drones? Vamos daqui Exatamente dessa região aqui Que acabou Preciso comprar mais drones Preciso comprar mais drones Urgentemente Você chegou? Mas tem nove drones Ok Bom E dinheiro Tá bom Nove drones e dinheiro Ah Você que foi fazer A nossa Nossa coisa Colônia gritando Correndo e gritando Exatamente Isso que aconteceu Esse é o lance Dois Descarrega o dinheiro Tá de boa A gente vai pra outro lugar Com o lance dois Deixa eu até procurar aqui Visão planetária Vamos ver o que nós vamos fazer aqui O que eu preciso aqui Três médicos aqui Dá E tecnologia inovadora Então vamos pra cá Ah Lance dois Por favor Só vai Cara Ter muitos foguetes É muito bom Meu Deus É muito bom Funding received Graninha Beleza Tranquilo Chegou nosso negócio lá Agora é essa questão Queremos trazer mais colonos Eu acho que a resposta é não Não tenho vagas pra isso Seja bem-vindo Senhor De Nunes G De Nunes G Muito obrigado pelo follow Tamo junto Tá Ah O que que acontece galera Eu não consigo Tá Não consigo trazer mais Ah Pessoas por enquanto Então aquele foguete que tá lá Ele é um foguete de carga Eu tinha comentado Que a gente precisava de alguma coisa O que que era Loja de eletrônicos Acho que ele é exatamente Loja de eletrônicos E tal Mas o fato é que a gente não precisar De polímero Mas é lindo né galera Fala sério Beleza O bom de eu ter as fazendas Dentro desses negócios É que eu pesquisei Um negócio que dá Eu pesquisei a tecnologia Que dá mais conforto Se você tem fazenda Dentro do domo Tá Então tem isso Transporte Tá com carga Não sei o que é O que é isso Transporte Você tá pronto Tá pronto Então parte Partiu terra Partiu terra Agora esse cara aqui Por favor galera Abastece ele aí Isso aqui deu uma Grande diferença pra gente O fato de a gente ter uma produção De coisa aqui do lado Deu uma enorme Diferença pra gente Agora não tá faltando combustível Toda hora Tô pensando uma coisa aqui galera Eu não deixei espaço Pra conectar esse lugar Com esse lugar Eu não deixei espaço Pra isso E aí O que a gente vai fazer Qual setor foi escaneado Deixa um pouquinho de coisa lá Tá tranquilo Como que a gente vai fazer Essa conexão galera Deixa eu pensar aqui Aqui Ou é aqui Eu não quero túneis Quero conexão entre os donos Não consigo clicar Clicar é a parte mais difícil do jogo Consigo conectar uma passagem com outra Oh não Vou ter que destruir alguma coisa aqui galera Nós teremos que destruir alguma coisa Não sei exatamente como que eu vou fazer isso aqui Não pensei Não projetei isso direito Mesmo isso aqui ó Tá bom Aqui dá pra resolver fácil Agora Esse aqui não dá E eu queria conectar exatamente o cara do meio aqui A gente vai ter que pensar nisso Teremos que pensar galera Beleza galera Eu já encontrei um jeito de conectar aqui Tá Mas o jeito Requer que a gente destruir essa fonte pequena Que é uma pena Vamos destruir ela Destruir ela Conectar esses domos E começar a pensar Em mais pessoas pra vir Tá Seria maravilhoso Cara Uma das pesquisas que a gente precisa A gente tá fazendo o instituto O instituto agora né Eu realmente preciso Cadê Não fábrica de eletrônicos Domo médio triangular Parte de inversão de baixa gravidade Galera Cadê aquele Que aumenta Ok Achei o que eu queria Eu quero Biomentação do domo Tá Que vai aumentar exatamente O conforto De cada um dos domos Então isso aqui eu quero Pum Eu tenho Quanto de dinheiro agora Eu tenho 2 bilhões Eu vou começar a terceirizar Tecnologia aqui Tá galera Eu quero 5 mil de tecnologia Por 1 milhão Nos últimos 5 sóis Eu quero isso aqui sim Tá Tecnologia é uma coisa que vale Muito a pena A gente sempre tá Terceirizando e tudo mais Isso vai me ajudar Isso vai dar um up Pra terminar Essas duas tecnologias Que eu coloquei rapidinho Tá E fazendo biomentação Vai ser maravilhoso Nesse lugar aqui Vai dar pra fazer Mais um centro de pesquisa Bem top Tá Bem legal E daí Depois Provavelmente nós vamos colonizar Essa área aqui Tá galera Essa área aqui também vai Nos ajudar infinito Então é isso Por enquanto é isso Deixa eu só olhar uma coisa Essa área Ah tá bom Tá sendo Tá sendo até aqui Tranquilo Então a gente vai fazer até aqui Sossegado Tá de boa Estamos produzindo combustível Agora de forma decente De forma decente Tem um produtor de combustível Aqui só E eu coloquei dois produtores De combustíveis aqui Basicamente um pra cada foguete Eu não sei se o Rachel O Rachel De fato é esse O fato é que eu estou usando Esse Rachel Esse cara aqui Ainda não foi abastecendo Fala sério Não consigo Não consigo juntar combustível O que que tá rolando Temos atenção daqui a pouco Ok Você tá produzindo Esse cara aqui tá com combustível Tá com combustível Tá trabalhando Beleza Eu poderia fazer outro extrator Né Porque tá acabando os metais raros Tem um colono com saudade de casa Que não é bom Então você tá com saudade da terra Devido ao conforto Etc Etc O que que rolou Nenhuma condição de serviço Exames médicos Comer uma refeição mal preparada Meu dono está muito lotado Nenhuma condição de serviço Ok Comer uma refeição mal preparada Meu dono está muito lotado Você é solitário Tá O que que acontece Eu acho que de fato Faltou o serviço de médico Aqui Vamos colocar Cadê Hum Serviços Bar espacial Não Restaurante Enfermaria Eu quero enfermaria Colocar uma aqui Hum Cadê meu ar livre Eu não preciso Black de cassino Posto de segurança Mercéria pequena Não Nada dessas coisas Talvez um bar espacial pequeno Colocar esse bar aqui Pronto A gente vai Organizar ali Mas vai dar certo Construir por favor Beleza Eu quero Turno noturno Noturno da manhã Firmaria Eu quero os três turnos Mas só um médico em cada Tá de boa Preferência Especializado Cadê Eu não tinha médicos Fazendo Nada por aqui Tem um monte de segurança Aqui no posto de segurança Boa Cadê Botânico Sem especialização Tá Eu realmente não tenho Uou That's not good Vara espacial Poderia vir pessoas Trabalhando aqui Seria maravilhoso E de fato Faltam médicos Aqui Mais um bilhãozinho Colocado no bolso Boa 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 290 Waka points Já Daqui a pouco Você já pode Comprar alguma coisa Mais uma anomalia Onde Fusão perpétua O que isso faz Primeiramente Reator de fusão Reator de fusão Não necessita mais Trabalhadores E funciona com 150 de performance O que que é O que que é Reator de fusão Eu não tenho isso Eu acho É eu acho Que eu não tenho Tá Vamos começar A construir aqui dentro Galera Ah não Não dá ainda Agora que a gente Tá pesquisando O estudo científico Tem que esperar Energia nuclear Mas eu não tenho ainda Eu não tenho energia nuclear Eu não achei isso A não ser que abriu agora Aprimoramento de refinarias Uau Vou querer Esquilhamento profundo Não Metais profundos Depósitos Metais raros Eventualmente As coisas aqui Estão muito embaixo Custam muita pesquisa Montador de drones Pior que eu preciso De muito circuito Por drone Não acho que vale a pena É melhor pegar Prefabricado Fábrica de eletrônicos Colocar a fábrica de eletrônicos Porque tá faltando Bastante eletrônico Fábrica de polímero Eu ainda não preciso Todas outras coisas Nada eu preciso E vamos pegar A terraformação Vamos começar A pegar a terraformação Isso vai ser importante Aqui tem um médico Saudade Saudade ele é o que Botânico Pra variar Chegou Lance 2 Não Isso aqui não vai pra terra Pode ficar tranquilo Que isso aqui não vai pra terra O Lance 2 Ele é meu Meu cara Que tá fazendo as missões Então tem essa aqui Que precisa de um Safari RC Essa não dá Isso aqui precisa de 7 drones Isso aqui precisa de 10 Vamos dar de 7 primeiro Tecnologia inovadora Só vai Essa aqui de trás É o que? 6 drones Vamos dar de 7 primeiro 7 drones Só vai Exatamente o 2 Só vai Pronto Abastece ele aí rapidão A gente precisa começar A fazer isso aqui Mas eu tô esperando Minha tecnologia Aqui no Instituto de Marketing Contudo galera Dá pra construir apartamentos Aqui Vou colocar uns apartamentinhos Aqui Aqui eu vou colocar Um apartamento Apartamento Quero bastante pessoas Aqui Quantas pessoas Dá no apartamento? Parece que eu não olhei Vamos colocar Alguns serviços Se bem que aqui Eu tenho alguns serviços Aqui eu tenho alguns serviços Ele vai estar conectado Aqui Mas não aqui direto Então ele vai aproveitar Só o serviço daqui Então tá ok Vamos saber isso Vamos colocar aqui Rapidinho galera Acho que academia Ao ar livre É muito bom Pra se ter Ajuda demais Então cadê? Academia Ao ar livre Cadê? Na escola Playground Por que eu sou cego galera? Por que eu não consigo ver? Bar espacial Vamos colocar um bar Espacial Vamos colocar as coisas aqui Na verdade Você vai se conectar aqui Certo? É isso Então vamos colocar Um bar espacial aqui Vamos colocar Outro serviço ali Que vai ser Exatamente Uma enfermaria Pera aí Eu tenho enfermaria de cá? Acho que na verdade não Então aqui vai precisar De uma enfermaria sim Beleza Bar espacial pequeno E vamos colocar Uma mercearia também Mercearia menor Beleza Então aqui É o lugar Onde nós vamos conectar A passagem Tá? Deixa eu até colocar Ela aqui já Na verdade Tá aqui Não Tá ali mesmo Cara Por que eu nunca Acho o negócio Do dome? Aqui Passagem Boa Beleza Conectado com sucesso Mó rolê Deveria ter feito Aqui por cima Mas tá bom Tá bom Deixa assim Acabou o serviço Em um desses lugares Eu quero Exatamente A academia ao ar livre Acho que faz muita diferença A academia Cadê? Universidade Laboratório Instituto Hopkins Hotel Olimpo Cara O que o Hotel Olimpo faz? Casa inteligente Pra desbloquear As construções Ok Eventualmente a gente faz Ok Cadê meu ar livre? Pronto Feito E eu tenho um lugar Pra mais Um negócio habitacional Talvez Cadê? O apartamento Cabem 24 pessoas Mas não tem conforto Você tem um pouquinho De conforto Certo? Conforto mais rapidamente Conforto durante o descanso Conforto mais rapidamente Que outros residentes Ok Só que você Cabe 14 pessoas Vou colocar mais aqui E aqui vão ser Instituto e Instituto Beleza É isso Deixa eu construir Uau Pouca energia armazenada É Nós aumentamos Nosso gasto energético Então hora de fazer Mais alguns painéis Um Dois Pera não Acho que os drones Não chegam ali Ah até aqui chega Até ali chega Vou fazer mais alguns painéis Aqui Vocês de quando chegam ali Chegam exatamente Beleza Faz aí Porque de fato Nós estamos produzindo Muito pouca energia Ah E os domos Tem que ser sempre prioritário Os domos Tem que ser sempre prioritário Coloca a ponte Em cima do tubo Boa 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 Já tinha esquecido de novo Tem que colocar a ponte Aqui Bem importante Beleza Fechou Ainda bem que você lembrou Você tá pronto? Não Ainda não partiu Assim que isso aqui estiver pronto Eu deveria desativar Uma por uma aqui Porque essas coisas Estão usando energia Na verdade Vamos desativar Ah Não recupera nada Desativa 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 Esse aqui já tá desativado Então isso vai Consumir menos energia Tá? Mas nós já vimos Que esse domo aqui Ele vai ser responsável Por um grande consumo de energia E eu queria muito Terminar aquilo ali Isso porque em teoria Nós estamos terceirizando Mil de tecnologia Fazendo 889 ali Com a outra construção E é isso Com as nossas construções Aliás Galera Comida Comida não é mais problema Comida definitivamente Não é mais problema Eu preciso de várias pessoas Aqui sem especialização E eu preciso também Do que mais? Médico Tá tranquilo É Basicamente Eu preciso de várias pessoas Sem especialização Tem que ir no restaurante E cientistas Cientistas e pessoas Sem especialização Vai ser isso Nós vamos precisar Eu quero fazer o Instituto Hopkins De uma vez por todas O cara já foi pro projeto A boa Comanda A gente vai ativar tudo Como que eu ativo Tudo que tá lá dentro Todos os donos Não, não dá Não dá pra ativar Tudo que tá lá dentro Que pena Inspecionar residentes Dá pra olhar isso? Dá pra olhar Tecnologia descoberta Ampliação de sobrecarga O que é isso? O que isso faz? Esprimoramento De ampliação Garantem um maior impulso Na produção Energia Energia ilimitada Não sei exatamente O que faz Fábrica de refinaria Isso aqui também é bom, né? Fala sério Olá Instituto Hopkins 98% A gente vai ficar sem energia Essa noite Essa noite Provavelmente nós vamos ficar sem energia Deveria fazer alguns desses Você tá com quantos drones aqui? Sem isso Isso explica Isso aqui precisa do que mesmo? Metal Eu tenho metal por aqui? Eu não tenho metal por aqui Tá bom Cadê meu transporter? Não commander Explorador Transporter Cadê você? Tá de cá Deixa eu ver onde eu tenho metal aqui É concreto Basicamente concreto Aqui não tem metal Desse lado Tem 23 Aqui tem 3 Aqui tem 0 Um monte de concreto Metal pode estar começando a ficar sendo um problema aqui, né galera? Pega o metal aqui E vamos levar lá pro outro lado Aquelas coisas lá serem construídas rapidamente Nosso problema energético vai acabar Essa noite eu vou ficar sem energia Quase certeza Ok Descarregue aqui, por favor Não, não quero Não quero que você carregue recursos Não Descarregar aqui Pronto É isso que eu quero que você faça Talvez eu tenha que coletar mais metal aqui ao redor E trazer pra cá Pra não deixar esse lugar aqui só Sem Tá Instituto de Marte, beleza Deixa eu ver aqui, galera Educação Hotel Olimpo não Instituto Hopkins Custa 15 fucking coisas e um monte de eletrônico Meu Deus do céu Mas é 24 trabalhadores, 8 por turno Uau Custa muito dinheiro A gente vai fazer um Bom Faz um aí Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio com Mandando construir aqui o Instituto Hopkins E nós vamos começar a trazer Mais pessoas da Terra E um pouco mais de carga Eu preciso de materiais eletrônicos E eu preciso pensar em um domo Onde nós vamos produzir essas coisas também Porque tá fazendo falta, tá bom? Mas que é um prazer ter vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais, tchau, tchau Tchau, tchau